Dos artigos que se referem à comunicação social na Constituição brasileira, um deles, o 220, garante a manifestação do pensamento e veda qualquer tipo de censura de natureza política ou ideológica. Mas o texto ainda precisa de regulamentação. Para o ministro Franklin Martins, a proposta de criação de uma agência reguladora de conteúdo, que já existe em países da União Europeia, por exemplo, deve favorecer a produção regional e independente. E, segundo ele, nada tem a ver com censura. Um ambiente de pluralismo, de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, de respeito à privacidade, são questões essenciais da comunicação e de estímulo à participação da cidadania. A Unesco recomenda ao Brasil que regulamente a lei de forma equilibrada, baseada no interesse público e com conteúdos que respeitem as crianças, por exemplo. O importante é que a lei saia do papel. Seja na Constituição, seja na regulamentação específica, o importante é que esses indicadores não façam parte somente do marco legislativo. Eles precisam ser implementados na prática da regulação concreta, diária, da mídia, no cenário de cada um dos países, inclusive no Brasil. Outro artigo da Constituição, o 221, prevê a promoção da cultura nacional e regional e o estímulo à produção independente, mas também depende de regulamentação. Carolina Guidotti é sócia de uma produtora de vídeo em Brasília, integrante da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão. Ela, que já está há 14 anos no mercado, acredita que o Brasil ainda tem muitos desafios pela frente para garantir a produção e divulgação do conteúdo independente e da forma que acontece em outros países. O formato, trabalhar conteúdo ainda, de fato, é muito difícil no Brasil. O nosso diferencial foi que a gente tem um braço africano e eu acho que foi aí que a gente percebeu, de fato, a vantagem de se trabalhar conteúdo e de trabalhar produção independente. Hoje o Brasil ainda tem muito entrave para a produção, os parceiros, os clientes, as agências, muitas vezes ainda estão focadas na publicidade convencional e no exterior isso já não acontece mais. A produção independente é uma forma de comunicação, é uma forma de trabalhar novas mídias e isso já está massificado lá fora. O Seminário Internacional de Comunicações Eletrônicas e Convergência de Mídias acontece até esta quarta-feira. A ideia do governo é trocar experiências para a elaboração do novo marco legal das telecomunicações e radiodifusão. O anteprojeto de lei deve ficar pronto até dezembro.